Esse é um vídeo de aviso bem rápido, o Daniel Soccer já está disponível para atualização no celular, baixa ele na Play Store, pelo menos para mim, já atualizou, galera por favor comenta aí qual é a marca do seu celular e se apareceu para você, o meu é um Galaxy, Samsung Galaxy S20 FE, tá? Então, para quem tem Samsung Galaxy S20 FE, já está atualizando o meu celular, em breve já vai estar atualizado e quero que vocês comentem, o seu já está atualizado? Comentem aí por favor. E tá aí, molecada, já atualizou, tá? Então é isso, no Samsung Galaxy S20 FE já está atualizado, para você saber se está atualizado, vai na seção de comentários aqui, comenta qual é a marca do seu celular e se atualizou ou não, em breve deve estar para todo mundo, se já não está. Então, DLS 22 liberado na Play Store, galera, se divirtam e sejam bem-vindos a uma nova temporada, é isso, mano, se você curte DLS 22, se inscreve aqui e seja bem-vindo, beleza? Tamo junto.